Seminário da Defesa Pessoal, Vietamita, Gua Quinto, veja! O seminário contou com a presença de alunos do Kung Fu Alagoano e de outros estados, de todas as graduações, com idade a partir dos 9 anos. E para a atleta Alice Ribeiro, que é alagoana e tem 16 anos, ela falou pra gente da importância da sua participação no evento. Esse seminário é muito, muito importante pra mim, porque uma hora eu estava lá assistindo televisão, os filmes que contêm essas formas e tal, essa arte marcial, e outra hora eu estou aqui participando. Então, isso tem grande importância na minha vida, porque isso não é só um trabalho, não são só formas, não são só lutas, isso também trabalha na nossa mente, no nosso desenvolvimento pessoal. Então, é muito gratificante pra mim, e não só pra mim, mas pra todas as pessoas que estão aqui. Para o instrutor do seminário, o mestre Evandro Crestiani, ele que é sexto dan e também representante do estilo Conquidou na América do Sul. São 42 anos de artes marciais, e falou pra gente do quanto é importante a qualificação técnica, já que expande a visão do atleta. A importância desse evento que nós estamos fazendo aqui em Maceió é fortalecer o desenvolvimento do trabalho que está sendo feito aqui, com as crianças do nosso projeto, e também na nossa academia, com os nossos instrutores e alunos. E um dos participantes do evento foi o mestre Orielson Campos, ele que já pratica o Conquidou há nove anos, é faixa preta, e veio do estádio do Amapá para participar do seminário. O Conquidou traz vários aprendizados físicos, mentais, corporais, a parte de defesa pessoal, então esse seminário vai bater em todas essas teclas, esses dias que ele está passando. O responsável pelo seminário, o mestre Alessandro Lopes, segundo o Dan, frisou da responsabilidade de organizar um evento desse porte, trazendo para Alagoas mestres renomados do Conquidou. Para os nossos atletas aqui de Alagoas, para desenvolver a parte técnica, para preparar os atletas para futuras competições a nível nacional, até internacional, que recentemente participamos de um evento internacional. Temos projetos sociais que trabalhamos com crianças que estão aqui representados hoje, estão participando do nosso evento, e os nossos atletas graduados também, para incentivar a prática e fortalecer mais os grupos que temos aqui em Alagoas. Gente, parabéns pelo trabalho, a gente sabe que em virtude da pandemia, muitos não receberam certificados de graduação, muitos receberam grau, já faixa preta com vários graus, além da participação de vários estados. Parabéns aí pela organização e contem sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, Impressão Digital.